A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser vistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita de modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa Quando orares não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando tu orares entra no teu quarto fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa Quando jejuardes não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando É verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Tu porém quando jejuares perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Caríssimo irmão Caríssima irmã começa hoje a quaresma com a quarta-feira de cinzas Todos nós acorremos às igrejas para receber a cinza sobre as nossas cabeças como um sinal de nossa disposição interior Diremos com o nosso gesto uns aos outros Sem Deus eu me torno pó e cinza Eu preciso da graça de Deus para viver E justamente porque precisamos da graça de Deus assumimos as práticas penitenciais Jejum e mortificação significa educação da própria vontade dos próprios sentidos significa equilíbrio para tomar conta dos nossos impulsos das paixões que muitas vezes tomam conta do nosso coração A oração é a experiência profunda da comunhão com Deus Quando eu abro o coração para Ele justamente para louvar agradecer pedir perdão suplicar É assim que nós nos colocamos diante de Deus para viver esta quaresma E a terceira prática é a da caridade Serviço ao próximo Experiência de fraternidade Saída de nós mesmos para dar testemunho de comunhão dar testemunho da prática do amor verdadeiro São estes os convites que a igreja nos faz para vivermos este tempo especial da graça de Deus a partir desta quarta-feira de cinzas É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna